Oi gente, tudo bem? Eu estou passando por aqui para falar um pouquinho sobre um assunto que está se tornando polêmico aí na internet. Eu quero deixar tudo muito bem explicado. Dia 27, quarta-feira, ontem, eu e alguns artistas e alguns representantes do setor de entretenimento fomos à Brasília para um encontro junto com o presidente da república, alguns ministros e alguns secretários de governo. Esse encontro foi um encontro apolítico, a gente não foi lá para falar de política. A gente foi única e exclusivamente para falar sobre o setor de entretenimento. Para quem não sabe, esse setor engloba um leque gigante de profissionais, desde o cara do circo, o road, o técnico de som, entre outros profissionais, que estão passando por um momento muito, mas muito delicado, muito sensível, muito difícil. E as pautas conversadas, debatidas lá, foram sobre esse setor. Se a gente vai conseguir êxito ou não, a gente vai saber nos próximos dias, mas a gente tinha que levar essas pautas. A gente tem que dizer, a gente foi bem recebido, muito bem recebido lá, e parece que muito bem, as pessoas assimilaram bem essas pautas que a gente levantou. E depois eu posso falar mais profundamente que pautas foram essas. Tomara que elas passem, que elas andem. Fiquei muito triste pela galera do cancelamento, que não entendeu, simplesmente vi uma foto lá do Sorocaba numa mesa, a Nayara, outros artistas que estavam lá numa mesa com os representantes do governo, e já saíram tirando suas conclusões, falando várias bobeiras. Então a turma do cancelamento, às vezes sem entender o que está acontecendo, vocês sabem disso, já vão cancelando, falando essas bobagens todas, me cancelaram, cancelaram outros artistas, quiseram cancelar a minha mulher, enfim. E a gente não está, vou ser bem sincero, a gente não está aí para a turma do cancelamento e que não entende as coisas e vão falando. Aliás, a internet está em um ambiente bem hostil ultimamente. A gente está ali para mensagens bonitas, como a gente recebeu aqui de um hold que está perdendo a sua casa, que está tendo dificuldade de alimentar a sua própria família, está assim, perdendo, não conseguindo tocar as necessidades básicas da sua família por esses caras que a gente está lutando, tá bom? Pelo povo do entretenimento, não pelo povo do cancelamento. Mas enfim, eu acho que a internet tem isso, né? Às vezes as informações chegam muito de qualquer jeito, as pessoas absorvem rápido, de qualquer maneira, e acabam sendo enganadas. Eu fico triste, principalmente, por grandes formadores de opinião distorcerem, né? Esses grandores tinham que ter as informações um pouco mais maduras, né? Em vez de ficarem falando bobagem por um clique, né? Mas enfim, está falado isso, a mensagem está passada e, assim, eu fiquei bem emocionado com algumas mensagens muito positivas que recebi de pessoas do setor que nos agradeceram por tirar a bunda de casa e ir lá dar a cara para bater. Então, é isso. Espero que a gente consiga, junto, grandes êxitos aí nesses pedidos que foram feitos e a gente consiga tirar o setor desse marasmo que está acontecendo, principalmente as pessoas que têm mais dificuldades, que estão com a grana muito curta, tá bom? Tamo junto, até mais.